Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023 com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá, em Mato Grosso e também aos amantes da disciplina de História em geral. Bom, pessoal, hoje nós falaremos do desfecho da campanha vitoriosa da Força Expedicionária Brasileira nos campos de batalha da Itália no contexto da Segunda Guerra Mundial. Em 28 de abril de 1945, o exército alemão se rendeu oficialmente perante os combatentes da Força Expedicionária Brasileira na cidade de Fornovo de Taro, encerrando aí uma série de vitórias pelos campos da Itália e marcando aí de forma indelével o heroísmo e o engajamento dos nossos pracinhas, que eram como eram conhecidos os nossos combatentes lá na Itália. Bom, pessoal, recuperar essa história, preservar essa memória é dever de todos nós, já que isso não está muito contemplado em nossos livros didáticos. E como eu tenho dito em vídeos anteriores, uma nação que não preserva sua memória, que não preserva sua tradição e não cultua os seus heróis do passado é uma nação fadada ao fracasso. É nesse sentido que nós nos esforçamos para ajudar neste processo de resgate histórico de nossa própria história e de nossa tradição. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância nesta plataforma do YouTube. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando início aí à nossa aula de hoje sobre a conquista de Fornovo de Itaro pela FEB na Itália. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América faziam parte do grupo dos aliados que ainda contavam com a participação da Inglaterra, União Soviética e também da França. Em contrapartida, a Alemanha compunha o eixo ao lado da Itália e do Japão. Após o Brasil romper relações diplomáticas com o eixo, Hitler inicia uma ofensiva militar em retaliação contra os brasileiros. De fevereiro a agosto de 1942, 19 navios brasileiros foram torpedeados, causando a morte de 742 pessoas. Os ataques aos navios brasileiros em nossa costa provocaram indignação e revolta geral na população do país. Milhares de pessoas foram para as ruas de várias cidades para protestar contra os afundamentos e o ato covarde que resultou nas mortes de centenas de vítimas indefesas. Em 31 de agosto, Getúlio Vargas baixou o decreto, número 10.358, que declarou estado de guerra em todo o território nacional. Após Getúlio Vargas decretar a entrada do Brasil em um dos maiores conflitos armados de todos os tempos, era preciso organizar um exército capaz de enfrentar tal missão. Nesse momento, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, a nossa FEB, não é? Composta por 25.455 militares das mais variadas armas, quadro e serviços. A responsabilidade de comandar os pracinhas, apelido dado aos militares pela FEB, assim que eles eram conhecidos na Europa, a responsabilidade de comandar os pracinhas ficou nas mãos do general Mascarenhas de Moraes. A principal atribuição dada ao exército brasileiro no conflito foi impedir que o exército alemão chegasse à França por meio do território italiano. Ao aterrissar na Itália, a FEB recebeu um treinamento junto ao exército estadunidense a fim de apreender como se portar em um território totalmente novo para os pracinhas. Os principais desafios enfrentados por eles seriam as baixas temperaturas, que naquela região e nesse período oscilavam entre 10 graus negativos, não é? E também o outro desafio enfrentado pela FEB foi o terreno montanhoso e vários outros fatores inerentes a uma guerra no território europeu. As primeiras vitórias dos pracinhas vieram logo após a chegada no continente europeu. A FEB conseguiu frear e derrotar o exército alemão nas cidades de Camaiore, Monte Prano, Barga. E Barga fica aí no vale do rio Sérquio. Também a cidade de Monte Castelo, La Serra, Castel Novo, que fica no vale aí do rio Reno. E também a cidade de Montese, Zoca, Marano Sul Parano, no vale do rio Parano. Após meses de conflito em território italiano e uma brilhante atuação do exército brasileiro, a FEB foi incumbida de coibir a fuga dos alemães, cercando-os no norte da Itália. Na cidade de Fornovo de Taro, os pracinhas realizaram um grande cerco e bombardearam o exército alemão, que revidou com seus canhões. Já sem munição e não tendo como reagir, o general Otto Freterpico assinou a rendição dos alemães no dia 28 de abril de 1945 por intermédio de um padre. No dia seguinte, pessoal, os mais de 15 mil alemães rendidos começaram a se apresentar na base brasileira, entregando todas as suas armas e trazendo seus soldados feridos. Bom, foi assim, gente, que terminou aí uma campanha extremamente vitoriosa e valorosa dos nossos pracinhas em território italiano no contexto da Segunda Guerra Mundial. Olha, se você chegou até o final deste vídeo, eu só tenho a lhe agradecer. Você é muito importante para mim, me ajuda na divulgação do meu trabalho e também ajuda no engajamento aqui junto à plataforma do YouTube. Se você gostou deste vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal e também ative o sininho para receber as notificações e também deixe o seu like para que este vídeo ganhe relevância aqui nesta plataforma. Pessoal, eu aguardo vocês numa próxima oportunidade, tá? Um cordial abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho